Aconteceu no dia 26 de abril na Praça Céu das Artes o Bazar Beneficiente em prol da Casa da Criança. Carla, como é que foi o bazar? Vamos fazer um balanço agora, né, que já passou, já deu de colocar as contas em dia, em ordem, ver o que foi de lucro o bazar em prol da Casa da Criança e o que a Casa da Criança adquiriu com esse bazar. O bazar foi maravilhoso, foi muito bom. Inclusive eu quero agradecer a toda a comunidade que doaram, que já tinham doado roupas, calçados há muito tempo, tanto para a Casa da Criança, quanto para o CRAS, quanto para o CRES. Então a gente já tinha uma quantidade imensa de roupas e a comunidade ainda nos ajudou com muito mais. Tanto, Cleiton, que nós tivemos uma rentabilidade que está com o CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, de R$ 2.600. Isso é um dinheiro utilizado para a Casa da Criança, para você ter ideia. Nós já tivemos o ferro que queimou essa semana, nós já tivemos a centrífuga que estragou. Então isso tudo existe uma programação de compra, mas também existe a burocracia das licitações. E a Casa da Criança não pode, se para um ar-condicionado ali, eu preciso desse reparo com emergência. Então é um fundo que o CMDCA, o Conselho da Criança e do Adolescente, ficou responsável. E a qualquer emergência que a gente tem, a gente se socorre com eles. Então eu quero agradecer. Como também dizer que ainda, como a doação foi muito grande, sobraram muitas roupas que nós vamos pegar e vamos fazer doação para entidades do nosso município, para que essas entidades façam também um bazar para a compra de alguma situação que precise para a sua associação de bairro, para a sua comunidade. Então a gente vai fazer esse trabalho agora.